Então a perseguição foi muito grande durante o regime, e mais ainda quando veio em dezembro, dia 13 de 68, o ato institucional número 5, que agora os bolsonaristas extremistas, que são os bobalhões, eles nem sabem qual é a I-5. Uma vez até uma pessoa me contou, falou para a pessoa que queria pôr a I-5, você sabe que teve 4 antes? Porque se teve 5, teve 4 aqui. E você sabe que foram 17, que teve depois aqui, teve mais 12 e tal? Nem sabia, e nem sabe que é o ato mais arbitrário da história brasileira. O presidente pode fazer tudo, e a justiça não aprecia os atos do presidente. É tão absurdo como... É um ditador. É um ditador, como na Constituição do Império, tinha lá um artigo 99, que a pessoa do imperador é inviolável e sagrado, sob ele não pesa responsabilidade alguma, ponto. Pô, aí cara, se ele é uma figura sagrada, e não tem... É no I-5, na República, foi alguma coisa assim. Então, claro, as pessoas ficaram com medo. Não é a mesma coisa com outras palavras. Sim, sim, com outras palavras, exato. Mas é o jeito de institucionalizar uma... É o arbítrio, é o arbítrio o maior possível. Aí, quando depois acabou o I-5 e tal, ainda no regime militar, aí criaram esses 5 partidos políticos, né? Que era o PDS, que foi o sucessor da Arena, né? Aí o MDB, colocaram o P na frente e virou PMDB, que era antigo. O PTB foi recriado, mas foi Ivete Vargas, que fazia política em São Paulo, que ficou com a sigla. E o Brizola estava voltando, ficou 15 anos exilado, mas ela ganhou no TSE. Aí ele criou o PDT e surgiu o PT. E o PT foi criado em 1980, né? Como partido na época de viés socialista. Tanto que o número do PT, inicialmente, nas eleições, por exemplo, em 82 em São Paulo, o Lula foi candidato a governador, derrotado. Era o número 3. Era assim. E ele falava, vote no 3 porque o resto é burguês e tal. Essa era a palavra de ódio. Depois as coisas mudaram, né? Mas aí eram 5 partidos. Aí veio a redemocratização de em 85, 86. Aí ampliou-se o leque. E aí foi criando. Tanto que na eleição de 89, 29 anos depois da última eleição, que foi em 60, eleição direta para presidente, foi um... Puxa, para mim, para a minha geração, a gente imaginava que nunca mais ia votar para presidente da República, desde 60. Aí em 89 foi a que teve mais candidatos. Teve 22 candidaturas. Puta, né? É. Os debates tem no YouTube. Vale a pena assistir trechos. Debates fantásticos. Que tinha os personagens políticos super tradicionais e pessoas caricatas também. Tinha de todo tipo. Era melhor antes? Ah, sim, era. A qualidade política? Ah, sim, era. É como eu sou historiador, né? Historiador é meio nostálgico. Eu sou santista também. Então são dois problemas, né? É que deve ser lembrado. O que eu mandei para o Pelé é foda. É duro ver agora. O cara não dá passe de 3 metros. Mas os políticos eram melhores. A formação da elite política brasileira, isso explica o rápido crescimento econômico. Porque você tinha políticos, homens públicos, na maior parte, que entendiam o que estava acontecendo, né? E que tinham boa formação e entendimento do que estava ocorrendo no mundo. Porque a gente tem que lembrar que nós não estamos fora do mundo aqui. A gente tem a mania de olhar para o próprio umbigo. E ousadia, né? Quando eu citei o caso do JK, do Juscelino Kubitschek, você imagina essa questão da capital. Porque essa questão da mudança da capital está em todas as constituições da República, desde 1891, que é a primeira. Era mudar a capital do Rio para o interior. Por que mudar para o interior? A fugir da população. Não, não. Essa é uma lenda, viu, que criaram. Na verdade, era a questão seguinte. Primeiro, em termos estratégicos, militares, era um problema você ter a capital à beira-mar, né? Então, Madrid não é a beira-mar. Você vai pegando várias tal, né? De capitais importantes. Não era Londres, etc. Simplesmente o ataque em marítimo foi ferrinho para a capital, né? Claro. Então, havia essa questão. Mas havia uma questão da interiorização do desenvolvimento. Era ocupar o oeste. Se você for pegar, um dos meus livros foi sobre o estado de São Paulo. No final do século XIX, o mapa de São Paulo chegava até Bauru. De Bauru para frente era, sim, sertão desconhecido. Ninguém sabia o que tinha. Quando você olha o centro-oeste, então, era mais ainda. Precisava ocupar tudo aquilo. Então, a construção de Brasília ali, já era uma questão que vinha do final do século XIX, era antiga. Ele cumpre a promessa das constituições. E era essa questão de interiorizar o desenvolvimento. Dessa forma, você construiu estradas de Belém-Brasília, né? Fazia toda essa vinculação do litoral com o interior. Levar o desenvolvimento econômico para o interior. Ocupar o interior, que também tem a questão estratégica militar. Que o Brasil tinha problemas em relação a sua ocupação. E a questão do progresso. O Brasil crescia para diabo. E essa questão... Porque o otimismo não é aquele otimismo babaca, né? Não, era otimismo real. Porque o país crescia e precisava ocupar seu território. É tipo, vamos se preparar para um futuro próspero que está vindo aí. Que era o próximo milênio, que é o que nós estamos vivendo. Por isso que a capital é tão revolucionária. Você pega em termos urbanísticos. É uma cidade que não tem paralelo no mundo. Não tem esquina. A Brasília não tem esquina. Para nós, a tradição das cidades, precisa ter esquina, né? E não tem. Você olha os edifícios públicos, a radicalidade. Parece que, se você olha o Palácio do Planalto, parece que ele paira no ar e tal. E ele inventou o Niemeyer, que era um gênio da raça, a Praça dos Três Poderes. Ou seja, vai ficar tudo aqui. Um aqui, o Legislativo, o Congresso Nacional, portanto, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Pô, isso é uma grande sacada. Você vai nas grandes capitais do mundo, raramente você vai encontrar numa praça, ou quase nunca, os três poderes. E sempre a transparência, porque no Palácio do Planalto é todo envidraçado, não mostrar que o poder é transparente, etc. Então, havia tudo aquilo. E as pessoas melhoravam de vida, concretamente. Um dos meus trabalhos que eu fiz, que eu gosto muito, que é a história da migração nordestina para São Paulo, chama Quando Eu Vim-me Embora, que é uma passagem de uma música, né? Do Caetano Veloso, até. E aí, a migração, você pega os romances dos anos 30, que muitas vezes a gente lê na escola, Vidas Secas, o 15. Um do Graciliano Ramos, outro da Raquel de Queiroz. Todos terminam da mesma forma, migrando para São Paulo. Que era seca. Você está naquela seca do cão, você está lá no semiárido brasileiro, é o semiárido mais populoso no mundo. E você não tem futuro. Porque você vive numa pequena cidade, quem manda é o coronel. Se você não fazer o coronel, você está frito. Então, você e as secas sucessivas, vai destruindo a infraestrutura econômica, mas mantendo o poder político do coronel. Então, você tem, no final do Vidas Secas, por exemplo, você tem um deslocamento. Assim, a Vitória fala para o Fabiano, fala, pô, aqui não dá, eu quero criar os dois filhos, aqui chega. Não dá mais e vem a migração para o sul. O sul, traduz-se por São Paulo. Então, essa migração, a partir de, especialmente de 1945, mas já vem antes, até final dos anos 70, é o maior deslocamento populacional no mundo ocidental. Foi aqui, que ficou conhecido como Paus de Arara. Porque, na verdade, a maior parte veio por via ferroviária. Os Paus de Arara eram caminhões, que a carroceria era adaptada. E eles colocavam bancos, cobria, chegavam a colocar 100 pessoas. Você imagina uma loucura, é uma loucura. E em cima, colocava as malas na parte de cima, tal, que vinha um todo assim. E, seja o que eles quiserem, saía do norte da Bahia, depende do lugar. Aí, nessa época, Rio Bahia, em 1949, foi inaugurada Rio Bahia, que era de terra. Tanto que os relatos de fotos, de personagens com quem eu conversei, pessoas que migraram, e são histórias de vida super bonitas, eles falaram, realmente, eles chegavam vermelhos. Porque, puta, aquela poeira, você passava cinco, seis, e quando o caminhão quebrava? E quando você não tinha mais dinheiro? E tinha cidades que se recusavam a alimentar os Paus de Arara. O cara queria comprar, não, aqui você não vai comprar, não. Não para, se transmite doenças, porque é toda uma discriminação em relação ao migrante. Eu lembro de um episódio de Montes Claros, em Minas Gerais, que isso, na época, eu vi isso na documentação. Aí, o cara chega aqui em São Paulo, com a cara e com a coragem. Muitas vezes, ele tem um parente, tem um papelzinho, que o sujeito diz que mora na moca, mas ele não tem a mínima ideia onde é a moca. É um primo dele, que sempre teve um que veio primeiro, geralmente é assim. E aí, ele vai em busca do cara. Ah, não, não é na moca, ele foi para o Osasco. Ele fala, pô, mas eu não sei. Achava o parente, aí ele começava a trabalhar. E aí, tem um fenômeno que eu acho fantástico, que o Brasil é um país maravilhoso. Na Inglaterra, a Revolução Industrial, o chamado cercamento, quando você começa a cercar as propriedades rurais, a população é expulsa para as cidades. Aí, vem a Revolução Industrial, especialmente no final do século XVIII, a primeira fase. Então, você tem um deslocamento, isso demora cerca de dois séculos, esse deslocamento. Aqui no Brasil, o cara saía do Sertão Central, vou pegar aqui Xeramobim, que é uma cidade que eu conheço no Sertão Central de Ceará. O cara saía de lá, andava a pé, não sei quantos, com a família, conseguia pegar um trem, descia, muitos vinham pela maior parte por via ferroviária. Chegava aqui, com a cara e com a coragem, aqui no Brás, na hospedaria que tinha aqui na registração Roosevelt, né? Chegava aí. Aí, era anotado o que ele ia fazer. Era de profissão, não tinha nenhuma. O cara estava chegando, o cara era um sertanejo. Mas ele tinha um primo que morava em Osas, trabalhava numa fábrica. O que ele ia fazer? E o Brasil crescia muito, tinha uma forte indústria. Ele ia procurar o primo. O primo falava, vou tentar ver se eu arrumo um trabalho para você na fábrica. Arrumava. Dois dias depois. Aí, você tem aquelas máquinas que não eram, evidentemente, tão sofisticadas à época. O primo, que trabalhava na máquina, ensinava para ele. Em três, quatro dias, ele sacou como era a máquina. Uma semana depois, a produtividade dele era quase igual do primo. Então, ele dava um salto em duas semanas, saindo de Kisharamobim, chegando a Osasco, o que na Inglaterra demorou dois séculos. E se adaptava a um novo regime de trabalho. E veja a produtividade dele. Ele trabalhava no semiárido. A produtividade era quase zero. E salta para uma indústria. Pô, você tem um salto evolutivo fabuloso. E aqui, naquela época, era exigido dois documentos. Carteira do trabalho. Senão, a polícia falava tejo de preso. Precisava ter a carteira do trabalho, senão era vagabundagem. Tejo de preso. Era o famoso tejo de preso. Precisava só a carteira. E outro documento, TIDO Eleitor. Eram os dois documentos que eram fundamentais. Não era a carteira de identidade, isso era a posterior, como elementos mais importantes. E o TIDO Eleitor, veja, a carteira do trabalho, ele ia ser registrado. Você imagina? Lá no Ceará, ele nem sabia que era carteira do trabalho. Não sabia que era fábrica, que era registro, que era salário. E ter direitos sociais, porque tinha CLT. Aí falaram para ele que tinha um tal de sindicato. Mas eu não sei quem é o sindicato. É um cara que trabalha aqui? Não, não. O sindicato é a organização. Se filiava. E aí recebeu o TIDO Eleitor. Ele ia poder votar. E votar em quem ele queria. Porque lá, em Kixeramobim, ele votava no que o coronel mandava. Falava, olha, você tem... Daí que tem os fenômenos Jânio e Ademar em São Paulo. Jânio Quadros e Ademar de Barros, que são lideranças populistas e muito dinâmicas no campo econômico. Aí ele passa a votar em quem ele quer. Isso é uma tremenda revolução política, uma revolução econômica e uma revolução de vida. Porque ao chegar aqui, o que ele quer? Educar os filhos. Aí há muita demanda pelo ensino público tal. E o que vai ocorrer? Ele, aqui em São Paulo, vai viver melhor do que o pai dele que ficou lá em Kixeramobim. E o filho que vai entrar na escola vai viver melhor que o pai aqui. Então você tem essa progressão no interior das próprias famílias. Então o progresso está concreto. Toda a zona leste de São Paulo é mais ou menos ocupada nesse período, até São Miguel Paulista. Porque tinha algumas fábricas que eram referências aqui em São Miguel Paulista, por exemplo. E que as pessoas, a nitroquímica e tal, tinha uma série de empresas que as pessoas vinham. E tanto que São Miguel, uma época ia chamar São Miguel dos Nordestinos. Teve até um plebiscito, mas depois acabou ficando só com São Miguel e tal. Na zona sul de São Paulo, idem também a forte presença nordestina. E no ABC, o Lula é produto desse processo histórico. São Bernardo, São Caetano, Santo André, a região metropolitana. E mesmo o interior de São Paulo, que recebe muitos imigrantes. Muitas cidades têm até nome de cidades baianas. Por isso que elas passam a receber depois o nome paulista, paulista, paulista. Porque era idêntico ao nome que tinha na Bahia. E não pode ter duas cidades com o mesmo nome. Então, você tem aquele crescimento. Então, o país dava tudo certo. No futebol, campeão do mundo em 1958 na Suécia. Quem diria, uma seleção que estava um quebra-pau aqui em 1957, 1958, sobre quem seria o técnico. Tanto que é bom lembrar que Pelé e Garrincha não estão nem no primeiro nem no segundo jogo. O Zito, que entra depois. As pessoas falam, como um carinha que tem 17 anos vai entrar como titular da seleção brasileira? E o Garrincha e tal? Pô, e aí foi tudo. O jogo contra a União Soviética, 2 a 0. O Brasil campeão do mundo. Aquilo teve um significado pra nós. E o Nelson Rodrigues é o nosso maior intérprete. Porque o futebol, pro Nelson Rodrigues, é pretexto pra explicar o Brasil. E aí vem a literatura. É aquela coisa maravilhosa, fantástica do texto. Aí, por o Brasil... Nelson Rodrigues era tricolor, não era? Tricolor, fluminense, falático e tal, né? Uma figura. Que recado você dá aos jovens? Envelheça. E ele até hoje, eu tava lendo aí, outro dia, um dia desse no YouTube, que eu tava me recordando só um parênteses, um jogo Brasil-Inglaterra, 2 a 1, despedida do Gilmar, grande goleiro, que foi goleiro do Santos, do Corinthians, bicampeão mundial, Gilmar do Santos Neves. Tanto muita gente chama Gilmar hoje, nessa idade de 60, 65, por causa do Gilmar, né? Gilmar goleiro. Aí, e nesse dia, o Brasil ganha da Inglaterra, que era campeão do mundo, em 69, no Maracanã, com o gol do Tostão, sentado. Sentado, ele faz um gol, tal, ficou cérebro, tal. E aí eu achei lá no YouTube aquela coisa maravilhosa. Aí fiquei vendo lá os 7, 8 minutos do jogo, que eu lembro quando eu vi, quando eu era pequenininho, pela televisão. E aí vinha, embaixo, tinha uma crônica do Nelson Rodrigues sobre o jogo. Que era fantástico. Falei, meu Deus. E aí ele enxergava mal. Então, grande parte do que ele fala do jogo é construção. Ele é o nosso grande autor de teatro. Ele mudou a história do teatro com o vestido de noiva, que é de 43. As grandes interpretações, tal. E o Nelson Rodrigues, quando olha 58, fala, porra, é isso. Aí que fico repetindo, encher o saco, ficar toda hora falando, o complexo de vira-lata. Essa expressão é dele, de 1958. Olha lá. É do Nelson Rodrigues. Então, a... E o país, você vê, dava certo nos esportes, dava certo na literatura, os grandes artistas de Hollywood, tal, vinha ao Brasil. São Paulo, em 54, fez 400 anos. São Paulo é uma cidade muito nova. Até final do século XIX, não era nada. São Paulo era nada. Tanto que você achar edifício histórico em São Paulo é coisa mais rara. Você pode pegar uma lupa, vai procurar, dá para encontrar. Acho que sobra numa mão os edifícios coloniais. Porque o pátio do colégio, aquela igreja, é tudo falso. Aquela invenção. Então, é uma cidade do finalzinho, de 1890, 1900. Portanto, tem 100 e poucos anos. Tanto que, em 1900, é tão nova São Paulo que a língua mais falada aqui não era o português. Era o italiano e o espanhol. Caralho! E essa região, especialmente, a Zona Leste toda, tinha uma presença muito grande de imigrantes. E a Zona Leste toda, tinha uma presença muito grande de imigrantes.